... o que aconteceu. Angustiados, os pais não conseguem dormir. Há quase uma semana, eles estão numa busca desesperada pelas filhas. Estou sofrendo muito, não é só eu estou sofrendo não. Meu esposo tem dois filhos, esse aí e outro. Estou sofrendo muito, a família toda está sofrendo. As irmãs Daniela, de 27 anos, e Gil Cleide de Souza Lucena, de 32, estão desaparecidas desde 27 de março. Elas foram vistas pela última vez na rua onde moram, na localidade do Arenoso, no bairro de Tancredo Neves. Era manhã de domingo, Daniela preparava um churrasco para comemorar o aniversário. Depois de receber uma ligação no celular, chamou a irmã mais velha para sair e resolver um problema com ela. Gil Cleide, então, foi até a casa da mãe, aqui perto, deixou a filha de 6 anos. Disse que ela e Daniela voltariam logo. Mas até hoje, as duas irmãs não deram qualquer notícia. Esta vizinha conta que no dia que saíram de casa, as irmãs foram vistas no ponto de ônibus. Estavam no ponto e vi elas entrando na Topeca e Paripe. A família não tem ideia do que pode ter acontecido. A gente não sabe de nada. Se a gente soubesse algum detalhe, alguma coisa, estava mais... O pior é isso, ninguém sabe de nada, só isso. O caso está sendo apurado na 11ª Delegacia. Todas as hipóteses estão sendo investigadas. A polícia quer descobrir quem telefonou para Daniela no dia do desaparecimento. E saber também a identidade do homem com quem ela estaria se relacionando, sem o conhecimento da família. O primeiro passo é nós localizarmos, identificarmos e localizarmos essa pessoa para que ele possa ser ouvido e prestar maiores esclarecimentos para a gente ter algum tipo de seguimento na investigação. O que a gente está passando, eu não desejo para ninguém. É triste. A pessoa ter duas filhas desaparecidas com... O caso foi domingo, 11 horas do dia. Hoje é sexta-feira. Praticamente o dia já está terminando e notícia nenhuma dessas duas criaturas. Eu quero as minhas filhas de volta. Só isso. Praticamente o dia já está terminando.